Atualizações do maior e melhor portal do estado do Piauí, que é o nosso Portal Dia. Boa tarde, meu amigo Tasso Cruz. Boa tarde, Valbert. Boa tarde a todos que nos acompanham nesta quarta-feira. Valbert, a gente... Tava tomando aqui meu suco, meu suco do Vale aqui. Eu vou guardar ele aqui, em homenagem ao Rafael. Mas hoje a gente chega trazendo os destaques do Portal Dia, nosso líder em credibilidade na internet. E a gente chega, Valbert, falando de algo que não é nada engraçado, que é a crise do transporte público aqui de Teresina. Mais uma vez, greve. Mais uma vez, motoristas e cobradores decidiram deflagrar mais uma greve aqui na capital. A Assembleia, e nós temos a matéria aí da nossa repórter Maria Clara Estrela, que fala sobre a crise. A decisão foi tomada por unanimidade dos profissionais, motoristas e cobradores, que decidiram deflagrar a nova greve. Uma nova reunião, na próxima sexta-feira, vai definir a data do início desta greve. Mas, como a gente já explicou aqui, os trabalhadores vão se encontrar com vereadores e deputados estaduais do Piauí para discutir a situação. Mas, como a gente já revelou, os profissionais seguem cobrando direitos básicos, direitos mínimos, que é a efetivação do acordo coletivo, que eles possam receber melhores condições de trabalho e também que tenha mais veículos circulando, que tenha mais condições para os trabalhadores e, claro, também, por consequência, para os usuários do transporte. E um outro destaque importante, Valbret, que a Maria Clara também traz, em um trabalho meu e dela de investigação de hoje de manhã, que novos requisitos serão apresentados para que esses empresários do transporte público recebam subsídios que a gente já revelou que o governo do Estado dará. Esses subsídios já foram enclaminados para a Assembleia, mas as empresas que tiverem pendências trabalhistas não poderão receber esses subsídios e o ICMS, Valbret, a exoneração para os empresários será escalonada. Quanto mais antigo o veículo, menor a exoneração, quanto mais novo, maior a exoneração. As propostas foram apresentadas ontem ao governador. A intenção é que nós tenhamos ônibus mais novos circulando, veículos mais novos circulando. Mas é mais um capítulo triste, né, Valbret? Mais uma greve que pode começar a partir da próxima semana. Infelizmente, viu, Tasso? A população que mais necessita, que mais precisa, que mais sofre. A gente já vive aí com essa questão de uma boa parte dos ônibus sucateados, não oferece condições adequadas e agora a gente ainda tem essa notícia de greve por conta que os trabalhadores não estão recebendo o que é de direito, né? De fato é de direito, que é o seu dinheiro em dia, né, Tasso? É, o seu dinheiro em condições básicas, né, de trabalhar. E a gente tá vendo, Valbret, eu converso quase que todo dia na Câmara com representantes do Sinteto, profissionais. O que a gente tá vendo, Valbret, é trabalhador, pai de família lutando pra trabalhar. O que é triste, o que é difícil. Mas, claro, a gente vai continuar acompanhando essa situação e trazer todos os detalhes para que o cidadão, né, para aquele que está nos acompanhando em casa, é, fique bem informado. Pra concluir, Valbret, a gente falando no portal dia sobre imposto de renda. Tá chegando aí a data de declaração e tem novidades importantes. A matéria do nosso repórter André dos Santos traz os detalhes, mas os principais deles é que a nossa vida será facilitada, já encontraremos, né, os contribuintes que declaram imposto de renda, já encontrarão uma declaração pré-preenchida, Valbret. Muita informação será já apresentada e fornecida, né, já constará lá, o trabalho vai diminuir. E outro destaque importante, quem tiver que receber a compensação, que tiver a receber, é, quando, receber o benefício de, de, de ser, é, resonerado, né, que receber, vai receber pelo Pix, então, uma informação importante. Restituição, né? Restituição, essa palavra que eu procurava, vai receber pelo Pix a restituição. Então, esses destaques importantes do portal dia de hoje. E, pra concluir, lembra daquele, daquele dinheiro esquecido, Valbret, do ano passado? Eu esqueci. Que você esqueceu? Quem tinha alguma verba perdida o ano passado? Daqui a pouquinho vai abrir novamente pra consulta. Então, quem tem dúvida aí, se tem dinheiro lá, esquecido, perdido ou não, junto aos órgãos públicos, pode acessar e procurar. É mais um destaque que tá no portal dia de hoje. Você tinha muito dinheiro lá, né, Valbret? Eu lembro que... É um monte de dinheiro dos outros. Na verdade, tá? Se eu tô com a pendência no imposto de renda, porque eu tô preenchendo a documentação agora pra um projeto e me, me, e foi cobrado a mim uma questão do imposto de renda e, por conta de não estar devidamente quitado, eu não vou poder preencher, é, o que eu não poder dar continuidade do que eu estava fazendo, que me prejudicou muito, viu, tá? Sim. Então, você aí, não perca tempo não, meu amigo, coloque em dia, é, e não deixe de declarar o próximo, esse que vem não, viu? Daqui a pouquinho o aplicativo deve ser disponibilizado, então, todo mundo que tá naquela faixa, quem tem dúvida, só acessar o nosso portal dia, que todas as informações estão lá para esclarecimentos. Grande abraço a você, e um grande abraço a toda a nação rubro-negra do Brasil, vai aqui, meu abraço. Ih, tá precisando de abraço, chateando da cara da gente, é? Amanhã, amanhã a gente volta com mais destaques aqui, com o sorriso do corintiano Alisson, a gente encerra a nossa participação hoje. Grande abraço, até amanhã. E, meu amigo, a rapaz é que nossa pistela cansada de apanhar, porque ele tem apanhado esses dias aí. Ih, gente, muito obrigado, viu, Tasso? Ih!